E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jax com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo de Conquer Online E hoje fazendo uma coisa que todo mundo tava esperando Comprar o item pro segundo Reborn Então vocês podem ver que eu já tô com dinheiro Queria até agradecer o Alex Que me emprestou bastante dinheiro Se eu não me engano emprestou uns 700 e pouco CP E o James também que acabou de inteirar aí com 300 e pouco CP Porque eu tô comprando esses itens aí Eu sou Ash Ash, levo 133 E agora vamos tá comprando aqui o item, tá bom? Não fiz a quest, olha que a quest era muito demorada Então vamos tá comprando aqui o item do segundo Reborn Vamos lá É esse mesmo Pronto Vamos com o item aqui Assim Tá pegando o item agora Tá tirando aqui Como é que tá vendo aqui? Aqui que eu vou Rebornar, calma aí Deixa eu guardar aqui as coisas que eu não preciso Ah não precisa guardar Só tirar aqui Isso aqui que eu não quero Isso aqui que eu não preciso Isso aqui também não E eu vou deixar porque fica caro A bota eu vou tirar Knife Vou puxar as knife Vou tirar o cavalo aqui Pra ficar bravo Pronto Um, dois, três Bom, restos são meus itens mesmo Tá Seguro mole Não, aqui embaixo Caraca Vamos lá Seguro Росс Ai, não estou conseguindo. Se não, eu estou desgraçado. Só para a gente ficar onde eu estou. E acabou. Ae, foi. Vamos ver onde cai, ó. Menos um da mídia. Menos um do Blazend. Acho que não cai Blazend agora. Acho que não cai não. É, não cai não. O Blazend não. Só no primeiro mesmo. Bom, mas está aí. Rebonado. É isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Agora vamos começar tudo de novo. Foi. Tchau, tchau pessoal. Antes vamos ver aqui, ó. Vamos comprar, ó. Passar de level eu faço aqui. Vamos ver que level que a gente fica. Comprar aqui o máximo que der. 3. 3. Tá bom. E3 XP Ball ali. Tá fazendo aí. Tá bom, leva o 38. Depois a gente chupa de novo. Falou pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau. E fui galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.